Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida. Segundo o doutor Gary Chapman, o amor tem 5 linguagens, que são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Neste vídeo eu vou falar sobre essas 5 linguagens. Tem muitas pessoas que às vezes reclamam que o parceiro não o ama, mas na realidade não é que ele não te ama, ele tem um jeito diferente de expressar esse amor. É muito importante a gente entender a peculiaridade de cada sujeito, como ele funciona. Entendendo como ele funciona, você vai saber que não é que ele não te ama, é o jeito dele demonstrar esse amor que é diferente. Tem gente, por exemplo, que gosta de toque, de pegar, outros gostam de falar. E é importante a gente entender muito isso para o nosso relacionamento não naufragar. O toque físico, vamos começar por ele, é muito importante o toque físico no relacionamento, né? Então se você ama, você tem que começar a retomar isso, sabe? De vez em quando dá uma sentadinha no banquinho da praça, como vocês faziam no começo do relacionamento. Tomem sorvete juntos, riam um das palhaçadas do outro. Não perca essa questão do humor. Essa veia humorística é fundamental no relacionamento, sabe? A possibilidade e a capacidade de rir de si mesmo, de rir das pedras do outro, é fundamental. Aprenda a ouvir mais e a estar mais atento às feições aí do seu parceiro. Entender quando ele tá num bom ou num mau momento, sabe? Isso é muito importante também. E fazer um cafunézinho. Dutoso, dutoso. Ajudar aí o seu parceiro a dar aquela desestressada. Quando você sente que ele chegou do trabalho, sabe aquele dia horrível? Onde ele tomou rabada do chefe, onde as coisas não deram muito bem. Cara, vai lá, dá uma desestressada. Dá aquela massagem excitante. Não sei, faça aí o que você sabe fazer pra desestressar o boy. Olha nos olhos, o olhar. Ai, tão importante, gente. A janela da alma. O olhar é super fundamental. Toca nas mãos do boy. Toca no rosto. Toca, se joga. Encoste-se no cônjuge. No seu parceiro, né? Não gosto da palavra cônjuge. Acho estranha. Cônjuge. Ouça. The beat of the heart. As batidas do coração, please. Ouça, é tão gostoso ouvir. Né, Belinha? Minha cachorrinha. Não é gostoso de ouvir a batidinha do seu coração? Me dê. Converse bastante. A conversa, gente, é fundamental. O diálogo, né? Enfim, tô empolgada. Palavras de afirmação. São muito você verbalizar, pôr pra fora, falar. Eu te amo. Você é importante pra mim. Eu me sinto completa com você aqui. Entende? Algumas outras frases. Você é a minha luz do dia. Você me faz feliz. Ai, como você é inteligente. Você é linda. Você é muito importante. Fala com carinho. Para de ser estúpido. De ser estúpida, sabe? Para de ser um cavalo. Ou uma cavala. Com o seu boy. Ou com a sua girl. Então, vamos trabalhar aí. Essa generosidade. Essa malemolência. Essa alegria. Qual o objetivo de estar com uma pessoa se não for desse jeito? Se os dois não se falam. Fica o cara feio um pro outro. Nunca mais se falaram uma palavra amorosa. Uma palavra, sabe? Um elogio sincero. Gente, não vejo sentido nisso. E pior que tem muitos casais que estão nessa situação. O que é muito lamentável. O próximo é tempo de qualidade. A rotina. Eu sempre falo da rotina. Ela é implacável. A rotina, ela é cruel. Mas se você não tirar os minutinhos do seu dia. O seu melhor. Tem que ser o seu melhor. Não adianta também tirar 10 minutos. Quando você está acabada no final do dia. Tira as primícias do seu dia. Tira o seu... Dê o seu melhor para o seu parceiro. Entende? Eu tenho certeza que isso vai fortalecer o vínculo que há entre vocês. O próximo são atos de serviço. O que é isso? Atos de serviço. Você, por exemplo, chega em casa. Você vê a coitada da tua esposa lá lavando tudo. Fazendo tudo. Por que você não chega nela e divide as tarefas? Divide. Você lava a louça ou lava o banheiro. Isso é prova de amor também, gente. Porque amor é prático também. Amor não é só ficar na cartinha e eu te amo, não. Amor é também lavar uma pia cheia de louça. Amor é levar o menino na escola. Amor é limpar o cocô da bunda do menino. Isso também é amor, tá? E homem tem que fazer isso também. Tem que dividir as tarefas. Fazer uma massagem na sua esposa. Sabe? Trazer um... Fazer um agrado. Enfim. Atos de serviço. São coisas práticas que você tem que fazer para demonstrar o seu afeto. Entendeu? E por último, mas não menos importante, são os presentes, né? Eu não acho que os presentes têm que ser dados somente em dias oficiais. Aliás, eu cago para dias oficiais. Acho totalmente comercial. Dia dos namorados, Natal, dia das mães. Eu acho que o nosso afeto não precisa necessariamente ser também demonstrado com coisas carérrimas. Não precisa chegar e comprar algo extremamente valioso. Mas lembrar. Fazer com que a pessoa se sinta importante. Tipo, sei lá... Estava vendo... Ah, eu vi esse batom. Eu achei que combina com você. Vai ficar bonito. Entendeu? Coisa simples, assim. Sei lá. Uns presentinhos, assim. Que ela gosta. Que você sabe que ela gosta. Ou que ele gosta, né? Que você sabe que ele gosta. Enfim, gente. É necessário para manter o amor, a chama. Toda aquela coisa fogosa que a gente gosta. Porque se não cuidar, acabam virando dois irmãos. Na mesma casa. Aí não dá, né? Então, cuide do teu amor. É clichê falar isso, mas amor é como uma plantinha, né? É bem clichêzão isso. Mas é a verdade. Se não cuidar, vai morrer. E você aí de casa. Gostou das cinco linguagens do amor? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem alguma coisa que você acrescentaria a essa lista. Eu vou ficar feliz de ouvir também. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele gostei pra mim. É muito importante aí para o crescimento do meu canal. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito, muito feliz de ter você comigo. É isso aí. Muito obrigada por tudo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração. Diga-se aqui na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.